E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da Illusion Connect aqui no canal Mugenarok Onde hoje é um vídeo que eu tô fazendo aqui minhas missões basicamente completando só E eu vou batendo um papinho com vocês porque tem novidade legal por aí e olha só Então realmente tá vindo novidade legal e espero muito que vocês sejam ligados em todo o conteúdo desse jogo Que é simplesmente maravilhoso, tá? Tá? Pessoal, antes de eu começar a falar sobre as novidades, por favor, deixa a curtidona nesse vídeo Faz favor, deixa a curtida, vai, aí embaixo, ó, pá Além dos claros, inscreva-se no canal, ativa o sininho e vamos lá, a Miyuki tá bonitona aqui, né? Ó, então vamos lá, é o seguinte pessoal, uma novidade muito boa, aliás, várias novidades muito boas, né? Primeiro, ela na verdade não é tão boa, hoje é basicamente o último dia aí do evento do... Como que é o nome? Abertura Sinfônica, então tá bem no finalzinho Quem não completou, gente, corre pra completar, tá? Porque tem que fazer realmente E... outra coisa Muito provavelmente nós receberemos aí a colaboração de Zumblens Saga Provavelmente no próximo mês, março ou já em abril Porque só estão esperando realmente liberar a colaboração aqui pro servidor global Igual lá no servidor Ásia, então acho que deu pra sacar, né? Então, pessoal, fiquem bem de olho nisso daí, porque vão juntando recursos Ah, até aproveito que muita gente vê o recurso que eu tenho na conta e fica perguntando Meu Deus, como você juntou todo esse recurso? Você gastou quanto de cash? Gente, ó, pra não dizer que eu não gasto cash, claro que eu gasto, né? Seria mentira Que é aqui, ó, tá? Vamos lá E eu pego aqui esse pacotinho Eu compro só o basiquinho quando eu quero o personagem O anterior eu já não comprei, o daquela arqueira, né? Eu já não quis Esse aqui eu peguei Porque, querendo ou não, tem muito recurso nisso daqui, ó A parte de baixo dá muito bom Quando chegar no 130, inclusive, eu termino de upar aqui o Berial Aí vem uma questão, gente Eu falei pra vocês que o Berial não faz falta na conta, né? Então, gente, ele é simplesmente maravilhoso De verdade Gente, se vocês puderem, peguem os personagens Eu não sei se dá Eu acho que se vocês estão jogando normalmente Já devem ter feito uma pontuação bem grande, né? E lá no passe Naquele VIP, por assim dizer E, gente, é sério O Berial, ele é muito bom pra usar Eu mostrarei aqui pra vocês Mas a outra novidade que eu quero comentar com vocês sobre É o quê? Gente, tá vindo aí Um personagem masculino novo Que, pra quem joga Grand Chase Ele parece a Edel Frost E ele é muito lindo, sério Ele é muito lindo Eu não lembro o nome dele agora Mas o personagem é maravilhoso Então, fiquem de olho Pra quem tá vindo um personagem interessante Aí pela frente, tá? Vamos lá, eu seguro pra aqui mesmo Depois eu arrumo o próximo Ih, eu fiz errado Eu esqueci de arrumar Tirar DPS ali Porque Vai dar ruim depois no próximo Mas então Tá vindo um personagem masculino novo A empresa, ela realmente Tá ouvindo A reclamação do público Eles estão colocando Mais personagens masculinos E, por exemplo Uma ideia que eu digo Foi minha Essa foi minha mesmo E a GM passou Pra empresa Não sei se vocês viram É a opção de Destrancar o equipamento Sem precisar Ir lá no inventário Sabe? Destrancar o equipamento Na hora que a gente tá ocupando a peça Fui eu que reclamei Falei Gente, ó Foi lá com a GM Falei, ó Não tá dando É chato Aí ninguém Tá reclamando isso Porque é muito ruim Aí ela pegou E falou Ah, eu vou repassar aqui Pra parte lá Que cuida disso daí E colocaram Então Gente, tudo que vocês falam Comigo Seja aqui Seja no privado Eu realmente repasso pra eles Quando colocaram Ou se colocaram Eu nunca sei Olha aqui, mano O Berial é maravilhoso Então Quando ou se colocaram Eu não sei Mas eu falo Tudinho Que vocês passam aqui Seja bom Seja mal E eu vou passando Tá? Vamos lá Aqui Se coloca mais DPS A hora que eu puxar A fan melhora, né? Isso aqui é a guilda Não sei se vocês Têm guilda Essa aqui Não é minha Tá bom Muita gente Manda permissão Ai, coloca na sua guilda Gente A guilda não é minha Eu só faço parte Eu sou apenas Membro também Aí eu faço minhas diárias Eu faço tudo bonitinho Obviamente, né? Vamos lá Olha o tamanho Da escudo da Kiraya Que o Bonitão aqui deu Olha só Não estranho Eu adoro essa personagezinha Ela é muito fofinha Eu gosto muito dela E ó Mano, esse escudo dele É um absurdo Eu pensei que seria algo Muito mediano Aí depois que a gente Começa a usar A gente fica Gente, eu tô chocado Eu tô passando Olha isso aí Reflete zero Por quê? Não tem como refletir Vamos lá Então Mais um aqui Guilda Ó, só pra deixar claro Eu não sou líder da guilda Errei aqui É aqui ó Segunda guilda O dono é o Diego Ele logou há uma hora Deixa eu ver se tem alguém Que tá offline há muito tempo Não, tem pouquinha gente Quem quiser guilda Manda um pedido aqui Que aí dá pra aceitar Entendeu? Se não tem guilda E se tá jogando e tal Aí Fica suave Vamos lá Mais um ataque Equipe sugerida Deixa eu ver Não, tirar essa Tira essa Aqui tá ótimo A Kyuubi E a Hebe Hebe Camargo Gracinha Vamos lá Então ela Ah não Eu tô com a Rashi Xica ali em cima Não dá pra usar A Rie Vamos lá Ótimo Mais um Gente, eu amo Sério Eu amo esse jogo Se vocês não estão jogando Vocês estão É muito errados Vamos lá Aumentar aqui o tamanho da tela Que eu vi que tá mostrando No meu Discord No fundo Hum, ok Eu espero Que eu possa Ó lá A Arexu causou dano Que você entenda Que o meu amor É a bonita Vamos lá Ah, o que vocês acharam Agora eu tô muito branco Né Porque eu coloquei uma luz Aqui no teto Ó Ó Eu estou escuro Vamos lá Nantaku Vou matar esses caras aí Ó Será que dá tempo? Geralmente essa daqui Ela é bem chatinha De matar Sacou Sacou Vamos lá Ai, mano Ai, nossa Toda vez que alguém me fala Nossa, que Eu só pego aquela múmia ruim Eu quero bater da pessoa Gente A Fenebete é maravilhosa Tá Ela é assim Ela é ótima mesmo Não chamem de múmia ruim Essa maravilha aqui Do Nilo Ela é muito forte Vai lá Cube Ah, eu coloquei roubo de vida Na minha Cube Eu sei que não precisava Mas eu coloquei Vamos lá Eu acho que dá tempo Eu puxarei a Rotânia Que é uma das minhas favoritas aqui Ó Ela dará skill ali Só que essa bonitona Não cai Não adianta Querida Vamos lá Agora é hora do que? Aí, boa Agora eu ganho Ah é Eu liberei esse Daqui Que é o líder do caixão Ele é muito bom Olha a foto Olha a peixeira Vai mexer com quem tá aqui Vamos lá Ah, então Aqui na Guiuda Eu já fiz meus ataques Aí agora eu pego Minhas recompensas Por enquanto Porque aí os outros membros Tem que atacar Pra eu receber tudo Ó, tá vendo Gente Eu vou pegando Recurso o tempo todo Então Muita gente pergunta Como que eu faço Para ter muita gema Primeiro, claro Eu compro aqui Esse pacotinho Quando eu acho interessante A personagem Mas de maneira geral Gente Eu não gasto A toa Porque O jogo Por exemplo Fazendo as diárias Eles fornecem Ele fornece pra gente Bastante ticket De verdade Ele fornece Outro exemplo aqui Só pra você ter ideia Que é o lugar Do free to play Você é free to play? Vem pra cá Ó Expedição dos sonhos Então aqui A gente faz Gente A gente vai farmando Recurso Eu já nem É tipo Toda segunda-feira Eu pego o recurso Pra dizer Chega na conta Então Né Você tem que aproveitar Bastante disso aqui Esse daqui É realmente o lugar Do free to play Ó E é bem facinho Tá Assim No começo Não é muito Mas depois de um tempinho Já fica bem mais suave Vamos lá Colocar aqui Xablauzão Ó Claro que a Fenderbatch Do outro lado Também é bem forte Né Mas a gente não liga O segredo da vitória Aqui agora Vocês verão O segredo De uma vitória Muito boa É isso aqui Ó Olha o tamanho De escudo Desse homem Olha só Tá vendo Não Não conseguiram Penetrar o escudo Então puxa aqui Ó E os personagens Que eu puxo Reparem Que eles também Vêm com o escudo Porque essa área Aí ela fica E ela é renovada Falando isso Eu tenho que colocar Na minha defesa De PVT Tá Aqui ó Puxa A Pan é um monstro Ela com certeza Mata Como eu falei Para os vezes Então é bem suave Aí nisso Ó Quando eu chegar Aqui nesse último O prêmio Ticklet Então eu faço E eu não gasto Gente Por exemplo Para pegar a cube Eu gastei 10 Aí nisso Ficou ali Todo o recurso Mais o da semana Mas eu não gastei Aí E é esse o processo Que eu faço As gemas Eu gasto muito Com energia Diariamente Porque esse jogo Tem um defeito Bem grande Que fica realmente Por conta da energia Não dá Só 5 vezes por dia Não dá para nada Eu acho que deveria Ser liberado 100% Mas quem sou eu Vai reclamar Ah uma coisa boa Também aqui Sobre ele No caso Sobre o Berial Eu vou mostrar ele Para vocês agora Ele provoca O time oponente Então a partir de agora Só ele apanha E os nossos outros aliados Ficam livres Isso é muito bom Ó Agora ó Fenebet Para quem fala Que a Fenebet É ruim Vai lá Fenebet Maravilhosa Ó a cura Ali do outro lado Já vira o que? Dano Vocês estão vendo? Ó Ainda está provocado Eu vou puxar aqui Para dar isso No minha área Ó A gente mata Né? E eu faço tempo Ó Depois que eu comecei A usar o Berial Eu meio que De verdade Eu não uso mais suporte Para nada O Berial Ele acabou Tornando-se Literalmente Meu suporte Porque ele é Maravilhoso E ele é Bonitinho E eu tô aí Né? Tipo ele é muito bonitinho Vamos lá Mais um pouquinho Aqui ó Então Vocês estão vendo Tipo Tem o Berial Na conta Caguei e andei A maioria das vezes Para o que tem ali Aí eu Tanto que eu Completei muito mais fácil Alguns mapas Que eram Difíceis Por assim dizer Vamos lá Puxarei aqui Ela dá Spoon É garantido O Spoon Dela Tá Então Isso ajuda Bastante Para de bater Na minha filha Ou sua filha De uma Demone Vamos lá Eu tenho umas expressões Muito bestas Filha de uma Demone Entendeu Não Hantaku Não Do teu Aí vai lá Shaduke Aí viu E é do Akuma Ainda Olha o stun Olha o stun Olha o stun Papai Não Puxa aqui Opa Opa Puxei errado Não importa Meu time é forte A Pan É forte Parece que tem que Passar a Pan Por um nível 200 Eu não fiz ainda Por que a energia Não dá conta Se não vem Sincero Vamos lá A Berial Maravilhoso Nem precisou A Pan Matou Vamos lá Eu vou terminar Esses dois aqui Faltam Aí vocês entendem Por que eu estou falando Gente Eu faço isso Todo dia Literalmente Toda segunda-feira Eu vou lá Clico em Receber todas as recompensas Hoje eu recebi Tem pra um caramba E é isso Tá Vamos lá Aqui Eu vou puxar A Hashishite Primeiro Porque eu gosto Do dano causado Aí Deixa eu pensar Aqui Não Puxar essa bonitona Porque ela vai dar stun Ao mesmo tempo Que mata Como eu melhorei Bastante Ela está com dano Bem alto Eu não sabia Que ela era Capaz de causar Tanto dano Ah e um detalhe Sim Eu uso roubo de vida Em muitos personagens É o caso dela Também Ela está com roubo de vida Provocou o time oponente Não vai causar dano Não adianta Ela está batendo No que? No escudo Isso é um ponto Vocês veem esse dano azul É o escudo Ó Acabou É muito fácil Eu estou apaixonado Pelo Berial Nossa Tipo Eu queria Na época que serve Berial Vamos lá Aí ó É legal Que aí Eu vou mostrar pra vocês Não gastem energia Pra fazer esse conteúdo Tá É um conteúdo Super free to play É só ir jogando E quando travar Espera até segunda-feira Vamos lá Aqui eu puxarei Essa lindona E ela não mata Né Mas E o Deus É que o Ele faz Nos grãos Puxa aqui Berial Vai lá Vai lá Maravilhoso Tudo Lindo Aí Boa Aí ó Viu Baterão nele Só que até Tirar o escudo Porque absorve Dano pra um Caramba Vamos lá A rinca é perfeita Ó Recomendação Sempre upem A rinca de vocês Tá Não deixem A rinca parada Ai não Porque ela é um Personazinho extra E tal Não vou usar Usa Tá Lembrando ó Só um detalhezinho Eu tô Fazendo análise De conta do F7 Tá Então Eu já fiz Algumas 10 análises Pra esses dias E só que eu não postei Nada no canal Porque né Tipo Como A análise que eu tô fazendo Ela é muito Eu logo no discord Converso com a pessoa Entro Entro na conta dela Ou entro Ou ela mostra Tipo Compartilha a tela A gente vai conversando Pode melhorar O que precisa melhorar A maioria das pessoas Não usa Alguns personagens Ótimos Como o Tamarine Então Ai a gente conversa E é assim que eu tô fazendo A análise Ai se vocês tiverem interesse Em análise de conta De illusion Ai vocês digam Eu não sei se é necessário Mas é só Falar pra nós Tá Vamos lá Tá vendo Muito fácil Ai com isso Olha aqui o que eu falei Pra vocês Peguei recompensa E peguei esse sumo Só pra que vocês vejam Quando eu falo Que eu tô farmando Pra um caramba Isso daqui Ó Esse recurso aqui Esse aqui ó Olha o tanto Que eu tô aqui em cima Gente 57 mil Pra vocês terem uma ideia Quando eu falo Que eu só jogo Isso aqui não tem como comprar Tá É simplesmente Jogando Ó Vejam só Aqui Aqui Ó Eu tenho 57 mil E dá pra eu fazer Basicamente Quase que Pera aí Cada 30 mil São 10 Dá pra fazer 20 sumo Ai Nem lembra aí 3 mil dá 30 10 vai dar 30 mil É eu tô com Pelo menos uns 20 sumos Aqui se eu vou abrir 20 Não Eu tô louco Eu tô com Os 200 sumos Agora que eu percebi Eu achei que É 3 mil 3 mil Dá pra fazer 10 Então Cada 30 mil Eu faço 100 O que significa Que eu estou com Quase 60 mil Só jogando aquilo Ou seja Eu tô com 200 sumos Isso daqui Só o que Jogando Ai eu vejo Muita gente Só olha aqui A quantidade de gema E tal Que eu tenho Ai você tem muita coisa Eu vou fazer Você tá jogando Você tá farmando Você tá fazendo Com o jogo Manda Ai 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 é porque Eu só quero logar E pegar o personagem Falei Então tomou no seu rabo Né porque Querida Vamos lá Agora Isso aqui Eu faço realmente No modo automático Tá gente Eu nem Nem jogo direitinho Isso aqui não É 100% automático Como vocês verão agora Ai nem você fica ali Olhando o whatsapp Olhando a carol Com o K sendo expulsa Do BBB Olhando a lumena Que sumiu Eu fico fazendo Essas coisinhas E lá no twitter É só olhando Assim Pega o meu cafezinho Fofoca Brincadeira Gente Eu tô copiando Aquele canal Virou festa Que eu amo Assistir aqueles dois Eu sou maravilhoso Sério Eles são muito bons Virou festa É legal Eles são muito divertidos Porque eles fazem fofoca Mas eles fazem fofoca Tira no sarro Não tem como Eles criaram O termo Cocô com K Eu amo Mas aí gente Sobre BBB Que eu sei que vocês estão Acompanhando Não tem como O ser humano No Brasil Não estar acompanhando A não ser Em que instante Ela é em coma É o seguinte Eu tô torcendo Pra que a Carol Saia da casa Mas não tô torcendo Pra que ela se dê mal Eu espero que ela Acorde pra vida Porque né Uma mulher Difícil Vamos lá Então aqui ó Como vocês estão vendo Depois que a gente faz A primeira vez Depois faz no automático Tem algumas subquests Que realmente tem Mas eu não faço Eu sou muito preguiçoso Pra isso Eu liberei o automático Justamente pra não Ter de fazer nada O problema agora Realmente tá sendo Por causa da energia Tudo nesse jogo Gasta muito E como é limitada demais Aí complica De um jeito Que vocês não tem ideia Aí eu também quero mostrar agora Como que eu tô farmando Recurso É Gn Sabe fragmentos De personagem Gente Eu tô terminando Uma porrada De personagem Só jogando também E não é gastando cash Tipo Ah eu peguei um personagem E Tipo Não tem como maximizar Tem sim Jogando O corredor das ilusões Eu faço muito isso Eu vou mostrar pra vocês Depois dessa Tá Hum Deu sede Vamos lá Eu esqueci de ligar o ventilador Essa luz aqui em cima Tá aquecendo meu corpo De um jeito Tá começando a dar Suadeira nas costas Tá um calor Do caramba Aqui em São Paulo Tá quase terminando Ó Ah e esse jogo Tipo assim Ah uma coisa Nossa eu ia falar Esse jogo ele é tão bonitinho E tal Mas eu queria falar Novidade Tá a empresa desse jogo Lançará um novo jogo Aos mods de Ark Knights E o negócio tá assim lindo E eu falo porque eu jogo Ark Knights Até hoje Eu não faço vídeo Eu não sei porquê Eu sou muito burro Nessas horas Mas então Aí eu vi as imagens Gente o negócio tá tão bonito Ou até mais bonito Que o Ark Knights Pra que vocês tenham ideia Tá muito bem feito Tá Falou assim Eu tenho que fazer minha GVG Lá do Epic Seven ainda Só que eu não vou gravar não Vamos lá Aqui ó Terminou Tá vendo ó Com isso O recurso que a gente pega aqui Também Pra que vocês tenham ideia Cadê Serve pra ocupar equipamento Agora Que eu quero mostrar pra vocês Ah Eu não fiz o sugerido Mas tudo bem ó Porque contou aqui Depois eu faço o sugerido Ah e ó Aqui também Completando as missões É Todo dia direitinho A gente ganha mais ó 200 350 Mais os eventos Gente dá pra pegar item aqui Até não poder mais não Tá Sério É item Arrodo Vamos lá Deixa eu mudar uma coisa aqui Na minha defesa No meu elenco Porque eu tô querendo trocar Já tem um tempinho Cadê o Berial Ok Peraí Defesa Tá bom Tá muito bom Eita Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tá Eu acho que nessa ordem Tá boa Tá muito boa Por enquanto Tá bom Vamos lá Isso de ataque Agora de defesa Deixa eu ver se eu vou trocar alguma coisa Não De defesa não Mas de ataque eu troquei Vamos lá Aqui deixa eu ver se eu consigo fazer Porque eu acho que ficou faltando só esse né Hum Eu cliquei em desafio Aqui geralmente eu faço no automático mesmo Eu clico pra ir mais rápido que é melhor Puxar aqui ó E coro quem Bang Ai Vamos lá Dá uma provocação brava aqui ó O time do cara tá fortão Tá bem forte Olha Peraí Vai dá isso tudo Dá isso tudo Dá isso tudo Vai dá não Eu vou pular aqui Porque eu já vi que eu vou perder De qualquer forma Oh eu ganhei Oh Só porque eu coloquei o berial eu ganhei Ah então vamos lá ó Aí aqui Desafio rápido gente Faço na mão não Semana passada eu fiquei no rank Eu nem sei o nome do rank Mas eu cheguei bem altão Depois do ouro e tal Aqui tem um probleminha Quando a gente faz no automático Às vezes dá ruim Aí a gente vai E faz de novo Que Se der bom Vai dar ruim Você não vai Me esquecer Vou botar Pra comer Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba E agora ninguém me pega Perto sim Vamos lá ó Então aqui Morto tubo Que aceitada De outro mundo Gente eu gosto da música A real é essa Então aqui ó Vou completando no automático mesmo Porque eu pego o recurso De novo ó Já posso fazer mais de 10 fúmulos Tá De novo Mais recurso Vocês não jogam Aí depois fica chorando As pitanga falando Que o jogo é difícil Porque não Ai porque Só é pain to win Não é pain to win não Compra quem quer E quem não tem Não precisa não Outra coisa Uma dica Uma dica pra quem Quer personagem Do passe Aqui Épico Deixa eu falar rapidão Tá vendo esse passe Aqui O grande fortuna O personagem daqui Depois Ele vai pra loja Tá Na loja do que O sumo Perdão Eu vou mostrar pra vocês Só deixa eu comprar Aqui ó Eu compro ouro Uma vez Eu faço tudo isso Todo dia Tá Compre ouro O que eu esqueço de fazer As vezes É só o corredor das ilusões Aqui ó Aqui Corredor E Aumente o nível De qualquer espírito Então Vamos lá Ah Eu tenho que terminar De upar essa Bonitona aqui Eu ia falar Essa garota Sou mulher Sou menina Eu cortei com a tramontina Deixa eu pegar Um outro nível baixinho Porque quando eu tô fazendo Essa quest Eu já pego Um de nível baixo Que já era Mais fácil Aqui ó Aí a gente vem aqui Eu peguei Essa personagem A Brook E nem uso Depois eu tenho que Ler com calma Porque uma coisa Muito importante É que eu não mostrei No outro vídeo São as lentes Da personagem O da Kyube Não muda muita coisa Mesmo não Mas aqui no caso Do Berial A lente dele É muito importante Que vocês vejam Porque ó Quando chegar aqui Na sexta lente Reduz a taxa de dano Em 10% No caso Mais 10% Ali ó Chance de usar A habilidade especial Mais 15% Nível 5 Reduz o dano A de sofrido Pelo líder E aumenta O ataque básico Em 20% Nível Então assim As lentes São que alteram O personagem E tem personagem Agora que aos poucos Eles estão lançando A que seria Uma nova evolução Deles Por exemplo Aqui eu tenho Que terminar Essa bonitona Mas ó Despertar latente Dela Ó Herda 100% Do PV E mil de raiva Ao reviver Ou seja Ela realmente Revive muito Fortona E aumenta A taxa de dano E a resistência A dano Em 10% Então É mais um nível De evolução Que é importante Parece que a próxima A receber Pelo que eles deram A entender É a que A miúque Então eu estou esperando Por enquanto Que eu já tenha Um recurso Para ela Então aqui foi E justamente Aqui nesse lugar Que eu esqueço De fazer É onde eu falei Que eu esqueço Às vezes Não é todo dia Não É onde pega O principal recurso Por assim dizer Porque eu tenho Três dias Eu só preciso Chegar ao nível 130 É fácil Quando a gente Está jogando De novo Aqui nas provas Tem aqui Na Arcana Ó Desafio Aqui no caso Eu já comecei Eu tinha começado Mais cedo E parei A gente vai batalhando Conforme a gente Vai batalhando Por exemplo Eu só peguei Até hoje Uma rotânia Uma Só que a minha rotânia Já está com o nível Upado Justamente porque Eu Como posso dizer Eu fico pegando O fragmento dela Aqui E com esses fragmentos Eu melhoro A rotânia Isso serve Para todos os personagens Também Olha só Olha só Então ó Como eu falei Esses personagens Aqui Por exemplo A A A A A Ela era do passe Só que agora Ela está no sumon Entenderam Então Dá para pegar A personagem Depois ó Aqui A Miyuki Que eu já estou Terminando de melhorar Mas agora eu estou pegando Camille A rotânia E ó É agora que eu mostro Para vocês É bem importante Eu pegaria a minha Rotânia Eu colocarei aqui Numa Duas Vou colocar logo Essas aqui Que estão Aqui ó Eu farei a fusão Então a rotânia Eu peguei um fragmento Agora eu pego Essa outra rotânia Pega a rotânia 100% Jogo ali E Olha só Mais um fragmento E esse processo Ele é contínuo Enquanto a gente quiser Dá para Pegar recurso Tá Vamos lá Aqui Vamos lá Isso aqui É bem importante Que vocês façam O máximo possível Porque Fornece o gene Do fragmento Do personagem Vocês pegando O máximo de fragmento Possível Gente Vocês maximizam Qualquer personagem Do jogo Ah Pera aí Então Quer dizer Que Ah Porque eu gosto Da Fenebete Tenta curar agora Vai Olha só Agora Minho Vai E finaliza A Milka Ela é O charme É roubado Porque ela Rouba Essa raiva Do oponente Isso é Muito desbalanceado Ah Tá vindo Ó De novo Eu vou mostrar De novo Para vocês Tá Isso aqui Mas aí Vocês podem fazer Claro Com qualquer personagem Que vocês Quiserem Tiverem Aqui de novo Então Com isso Três fragmentos Da Rotânia Ó Então Nisso aí Eu vou fazendo E eu pego Uma quantidade absurda De fragmento Daquele herói Ou heroína Personagem Aqui ó Geralmente Eu puxo A Selene Mas Agora Como tá No nível Muito baixo Não faz muita diferença Não Olha só Ó Já tirou A raiva Lá Da personagem Ô Loco Ô Loco Loco Puxa Aqui ó Por isso Que eu puxo Geralmente A Selene Ela Fica Basicamente Imortal Por um turno Na verdade É que Ela perde A vida E ela Não pode Morrer Naquele momento Então É mais fácil Puxa Aqui Hashi Provavelmente Mate Ali Ó Boa Aqui Acabou Então Isso aqui É bem importante Fazer Bem mesmo Vamos lá Aumenta a taxa de reflexão De dano Reduz Dano No AD Esse aqui Mesmo Ah O Camille Que eu falei Pra vocês Que eu quero Terminar Parece marca de arroz O Camille É Eu como arroz Camille Então Puxa aqui Ó Opa Puxa um Camille Aí puxa Aqui ó Agora eu posso Ou terminar Né Ou eu posso Esperar um pouquinho Que é o que eu farei Tá Vamos lá Mais um pouquinho Hum Porradão Porradão Samba E Ah Perguntaram aqui Sobre Aqui atrás Que tem os aparelhos Gente Eu faço exercício Em casa Por isso Que eu me mantenho Mais magrinho O mais magrinho Possível Apesar de que Engordei Três quilos Eu engordei Realmente Três quilos Esses dias Porque né A gente Enfia um pouco O pé na zaca Mas Imagina né A pessoa acha Que um vegetariano Passa fome Engordei três quilos Comendo vegetal Que delícia Mas é verdade Entenderam Vegetariano Passa fome não E Por isso que eu tenho Os aparelhos Agora o que eu tô querendo Comprar É uma esteira Vamos lá Puxa Ó Vai tirar a raiva Aí ela não consegue Usar as Estus absurdas Não vai provocar não Passando o que Provocou Sacana A Elinha agora Ó Maravilhosa Poderosa Ó Agora Estum garantido Ali ó No meio Eu tô Gente eu peguei muito O jeito com esse joguinho Vai Fala a verdade Eu tenho suporte aqui Mas assim Eu quase não uso O suporte Gente Sendo bem sincero mesmo Puxa Puxa aqui a Rotania A Rotania Ela tem um dano em área O problema é só o Reflect Ali do Camille Mas não vai funcionar É o que eu falei pra vocês A Rotania Eu acho que ela é a minha Principal do PS Na conta junto da Hashishiki Aqui ó Ai eu peguei errado Paciência Vida que segue Ó Olha isso aqui De novo Gente Ó O farm Como que é Então ó Mais três Né Vamos lá Deixa eu jogar Vai o Camille Tá ok Aqui Beleza Eu espero Que você entenda Vamos lá Aí pra terminar Aqui o vídeo A gente tem que fazer Alguma coisa legal Mas eu digo O que vocês acharam Gente Sem zoeira Esse é um jogo Muito bom E eu recomendo demais Que vocês dêem a oportunidade Pra ele Pra quem não joga Tá Eu considero ele Um tático puro Mesmo Questão de tabuleiro E eu gosto Eu particularmente Gosto muito Essa personagem Ela é chatinha De enfrentar Viu Ó lá Pra boladar O bloquinhozinho Na cura Sabe Eu preciso Tirar a raiva Deles Agora Pra ontem Melhorou Tirar a raiva É muito importante Pra Poxa Vai pra segunda fileira Ó Puxa aqui Stun Da Aileen Ó É muito bom Esse stun Ah Essa freira Louca Me enche o saco Stun agora Da QP Aí Aí ó Viu Olho O dano tá alto Ali Isso Mole Vai Opa Errei aqui Ó Puxa Agora A Rashi Dá um dano bem alto Stun Tá vendo que o grupo Não tá saindo do stun Né Peraí Aqui Agora não importa Xablau Hadouken Matou Falei Rotânia É o bichão Se vocês tiverem a oportunidade De pegar essa personagem Eu sei que ela é cara Mas vale a pena Eu tô falando pra vocês Tá Ó Agora já tá no set Olha só que legal Agora Eu terminarei de upar aqui O Camille Desse jeito Olha só Terminei Correto Aí o que que eu faço agora Pego esse outro Camille Repetido aqui Ó Jogo aqui Mais três fragmentos Agora eu jogo aqui De novo 100% depois Ó Mais três Então dá pra fazer O estrago Vamos lá Quero ver se eu Mostro aqui Até o O último Faltam três ainda No caso Não gosto de enfrentar A Nossa Fugiu o nome dela agora A Victoria né A Victoria Deu realmente um branco Aqui no nome dela Nesse exato momento Eu puxei Ó Normalmente eu não puxo essa Mas eu preciso tirar a raiva Então Ah Ela puxou Pra mão Essa Essa A diamante Ela é muito Muito boa Ó Aí ela agora Hum Você viu que na hora que eu olhei Hum Ai vai puxar um de volta Maravilha Vamos lá Vai lá É o Kuroken É o Kuroken Opa Aileen Vai lá Aileen Vai lá Linda Estuna Hum Ia meter Viu Estun Estun Vai Estun Vai lá Estun Uh Gente Estun É um dos Talvez Ela matou Minha Aileen Vaca É um dos mais Fortes aqui Nesse jogo De verdade Um dos debuffs No caso Mais absurdos Por que Olha isso aí Ué Agora eu tenho que puxar a Ana Minha Ana tá curando horrores Também né O que que eu sei de passagem Vamos lá Eu acho que dá tempo de matar a Victoria Eu acho que a Victoria é o nome dela Mas tudo bem Vocês não estão Ignora se eu estiver errando Pelo amor de Deus Para de me julgar Vamos lá Aí ó A Rotânia A deusa Uma deusa Uma louca Uma peiticeira Ela é demais Dá pra matar de boa Porque minha Ana Ela tá bem taniker Acabou Bem na sua cara Hum Agora Ah Esse do meio Conge Uh Tá vendo Eu falei pra vocês Agora o que que eu farei É para Puxa aqui Puxa aqui Isso é pra quando vocês querem muito Melhorar um personagem Tá gente Aqui no caso Agora Não adianta de nada Ah E tem que puxar pra ordem Correta de novo Tá Porque Complicou né Vamos lá Aqui A minha ordem Ela é realmente do jeito Que eu penso Assim Olha Eu acho que era bom De tal forma Puxa aqui A Selene Eu puxo sempre Porque ela é meio que Morrível né Mortal Ó A cura Caso agora A Ana cure Repara só Gente Hum A Ana não curará Não Não Ela morreu antes Puxa aqui Ó Tá vendo Puxa Aí Ótimo Nossa Perfeito Olha aí Olha aí O stunta como Não Ai Cretina Vai lá Elin E aí Tiz Z Pera que eu vou ter que apelar gente Vocês viram eu vou ter que apelar Pronto Rotania Eu falei pra vocês Que é apelar Ô louco Mano é a Vivian Eu odeio essa personagem Spoon Ó Ah Calma que dá Vai lá Vai lá Vai lá Rashi Não importa Não importa Vai lá Rashi Perdi aqui Tá vendo Ó Então Aqui eu continuo depois Mas chegando aqui na boss Vocês tem até ela Pra poder Juntar fragmentos O que é bem suave Por sinal E nisso Vocês vão pegando recursos Inclusive pra usar na loja Pra poder melhorar os equipamentos De vocês Tá Então Isso é bastante importante Que vocês façam Ó Vamos lá Aqui Olha só Então Terminando aqui depois Ó Eu já vou ganhando mais recursos Eu acho que deu um vídeo longo Então Já fiquem preparados Pra tudo Que está vindo Se vocês puderem ainda Dar tempo aqui De pegar o Berial De verdade Ele é muito bom Tá Eu vou ficando por aqui Espero muito que tenham gostado desse vídeo Por favor Deixa a curtidona É muito muito importante Além disso Claro Inscreva-se no canal Ativa o sininho E obrigado pra quem já fez tudo isso Beijão Tchau tchau pessoal Até mais Fui Tchau 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 tchau